Já fez, 50 anos que estou aqui. Vim para aqui, menina. Olha, uma maravilha. Foi uma boa opção a Casa da Música na cidade de Porto. Eu adoro lá ir. Vou é poucas vezes que não tenho muito tempo. O que é que achas lá? Um espetáculo. Um espetáculo. Não há melhor na cidade e gosto muito de ir e passo lá e fico olhando muito sério para a Casa da Música porque eu adoro aquele edifício. Espetáculos, coisas maravilhosas, turismo. Chama muito as pessoas. Havia-nos de ter mais coisas assim na cidade de Porto do que na Casa da Música. A música para mim é maravilhosa. Eu gosto muito de música, adoro música. Não sou muito fava de saber coisas de música, mas sei que adoro quando ouço. Olha, que esteja sempre por vir. Seja sempre para mais e para melhores, porque é bom para nós todos. Dentro da cidade de Porto temos lá um futuro muito bom para a Casa da Música. Obrigado. 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 Obrigado.